A melhor coisa que tem e o prazer que a gente tem em encontrar esses grandes amigos e grandes prefeitos, que tem na raiz a história, a história do PSDB, a história do Mário Covas, a luta política. Isso que engrandece o nosso governo também. Acabamos de deixar aqui o Bruno Covas, essa coisa maravilhosa, esse nosso prefeito João Dória que tem essa raiz, raiz do Mário Covas, raiz de um montouro, raízes, raízes de gente séria. Puta, como é bom. É isso que faz a grandeza de São Paulo. Vamos lá, acelerando. Paulo Vítor, grande amigo, prefeito regional de Butantan. Esse é o cara, esse é o cara. Ele não manda recado, viu? Ele não manda recado. Legal, um abraço. Vamos lá, acelerando, um abraço.